A história do seu Adelino Martins Nogueira, mais conhecido como seu Arlindo, como ele é chamado. É um idoso de 65 anos e que mesmo após se aposentar, ele continua a exercer a sua profissão com o comprometimento de dar inveja. Acompanha. Seu Arlindo limpa terrenos baldios há 27 anos, o que começou como uma forma de ganhar a vida se transformou em uma missão pessoal para ele. Mesmo após a aposentadoria, ele não largou as ferramentas e continua a limpar terrenos pela cidade. É porque eu não aguento ficar parado toda a vida e eu ficar parado para mim é uma doença. Não, eu tenho que levantar cedo e já tenho qualquer coisa para me fazer e servir isso para mim não me espanta. Não me espanta. Eu fico doente o dia que eu fico parado em casa. Eu não gosto, não foi feito para ficar parado em casa. Eu comecei minha vida, eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu fui criado de mão de fazendeiro lá e meus pais. Fui criado, saí agora há pouco tempo. Então, aí como eu vim para cá, eu falei, não vou voltar o que eu fazia de primeiro. E é o que eu estou fazendo. E há 27 anos já o senhor faz esse... Eu faço 28 anos. 28 anos. Isso aí, para mim não tem feriado, não tem domingo, não tem quinta-feira santa, não tem sexta-feira, não tenho nada. Tendo trabalho eu faço todo dia. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como ele consegue seus clientes. Seu Arlindo cria seus próprios cartões de visita, utilizando pedaços de caixa de remédio e cigarro. Ele escreve à mão o seu número de telefone e sai pelas ruas distribuindo esses pequenos pedaços de papel. E é dessa maneira simples e criativa que ele consegue novos serviços. Eu fui comprar uma vez uns 70 cartões, ficou em 60 e poucos reais. Então, eu falei, peraí, então eu vou ser uma vendedora de cigarro e eu vejo aquelas caixas jogadas lá. Falei, o que vai fazer com essas caixas? Essa aí eu vou jogar no lixo, não ajuda para mim essas caixas. Para que você quer me fazer isso aqui? Porque eu esparramos os cartões. Então, foi tirado da minha cabeça. Aí o senhor faz os cartões de papel e sai distribuindo? Aí eu saio distribuindo, todas as lojas, comércio, aqui dentro de Agua, tem uns 8 a 9 mil cartões esparramando aqui dentro. Você sai com a bicicletinha? E eu saio esparramando, o dia que eu estou de folga, eu saio na cidade igual eu saio hoje, que me ligou naquela hora. Então, eu saio esparramando os cartões. Tem muita gente que fala, ó, eu tenho uns terrenos, vamos dar uma olhada, quando cobre, quando você cobre. Não, tem que olhar primeiro, para poder sem ver, não tem como dar o preço. Então, a gente vai, dá uma olhada, combina e a gente volta, segue fazendo o trabalho, já servindo as pessoas. E acreditem, ele não recusa trabalho. Seja qual for o tamanho do terreno, o seu Arlindo aceita o desafio e vai até lá com sua bicicleta e suas ferramentas para deixar tudo limpo. Sempre com um sorriso no rosto, ele trabalha sozinho, com a mesma energia e dedicação de quando começou. Então, se eu pego, para mim não tem sujeira, que eu não deixo limpo. Então, eu já limpei com o lonhão aí, que a pessoa fala assim, é louco. Pego, não, louco não. O senhor limpa tudo no braço mesmo, é braçado? Na enxada e o rastelo. Não tem esse negócio, ah, está muito sujo, não, para mim não tem. E quanto tempo que o senhor leva aí para limpar um terreno? Olha, aí dependendo da sujeira do terreno. Às vezes, leva um dia, dois dias, três dias, quatro, cinco dias. Aí vai da sujeira. O senhor gosta? Não, foi toda a vida ver o trabalho da gente, é isso aí. Deu da idade de oito para nove anos, a gente começou esse trabalho aí e vai fazendo, faz aqui, faz ali, igual nas fazendas, tudo. Vamos fazer isso, vamos. E você aprendeu aquilo ali, aquilo ali não sai da sua cabeça. O preço que o idoso cobra para limpar o terreno varia de acordo com o tamanho. Olha, dependendo do terreno. Um terreno igual esse que nós estamos aqui em volta dele aqui, um terreno desse aí fica a média de 350 reais, 300, 450, dependendo. O pessoal fala, quando você cobra? Não, tem que olhar o terreno porque não adianta nada eu falar, eu pego por tanto. Não, não faça isso. Porque às vezes aqui é uma coisa, lá por meio, tudo cheio de pedra, concreto, não tem como você fazer. Então anda nele primeiro para poder dar o preço. Sem olhar, já andar dentro do terreno não tem como dar o preço. Em Três Lagos, o que não falta são terrenos baldios sujos tomados por mato. E é por isso que o Sr. Arlindo aproveita o tempo para ganhar um dinheiro extra, mas também para ocupar o tempo. Tem gente que acha mais fácil pagar a multa do que dá para limpar o terreno. Isso aí tem muito, muito aí. Eu sei que a pessoa paga a multa, mas não tem. Por exemplo, eu tenho um terreno lá no Bombeiro, na Nova Três Lagos, vou levar a multa porque eu não acho ninguém para fazer esse tipo de trabalho. Não, está com o meu contato, entra em contato comigo, nós vamos lá, ou uma pessoa sua, dá uma olhada, a gente combina e faz a limpeza. Não tem sujeira que a gente não deixa. A história do Sr. Arlindo é um exemplo claro de que a dedicação e a honestidade são valores que não têm idade. Ele nos ensina que o trabalho, quando feito com amor e honestidade, é motivo de orgulho e inspiração para todos. Que a história do Sr. Arlindo sirva de exemplo para todos nós. Uma lição de vida, trabalho e, acima de tudo, de humildade. De um jeito simples e cheio de valor, ele mostra que nunca é tarde para continuar trabalhando e deixando uma lição de vida para aqueles que não pensam no futuro. Se a gente passa, a gente vê, não tem nada com isso. Você vê que é uma pessoa, as pessoas que não trabalham e está ali com a mesa cheinha de garrafa, latinha, tomando, da onde que arrumou aquele dinheiro, não sei. A gente que trabalha, dá o duro, não é fácil para a gente. E tem gente que as coisas para ele é fácil. Agora, qual o caminho é que eu não sei desse tipo de coisa. Eu acho que o certo é aquilo, o seu soro derramado. Eu acho que o seu soro derramado é o seu soro derramado. Eu acho que o seu soro derramado é o seu soro derramado. Eu acho que o seu soro derramado é o seu soro derramado. Eu acho que o seu soro derramado é o seu soro derramado. A CIDADE NO BRASIL